Vamos para a primeira situação. Quando o ciúme de uma chiquitita deixa meu coração com buraquinhos. Nossa, não canta, Bruno. Quem que te falou, então? Então, quem que te falou? Me conta. Então, quero saber agora. Quem que te falou? Pegue a tua voz e mostra quem é você. Não, eu só quero saber quem que te falou isso. Mostra quem é você. Você está me acusando de uma coisa que eu não fiz. Ai, faz a santinha. Ai, a florinha fofinha. Tá bom, querida? Eu te dei chance pra ser verdadeira comigo e ser real. Eu tô calma, cara. Eu tenho que aguentar a Camila falar se eu tô certo ou não, velho. Mano, seja adulta. Mantenha a nossa parada. Eu falei com você. Você abriu pra vir e abriu pra cá. Abri sim, porque eu me senti mal. Falsa do cara. Falsa do cara. Eu quero saber de onde. Cala a boca que vai dormir. Não vou. Não vai. Você quer ficar inventando histórias sobre mim. Você falou também. Você é falsa. Eu queria saber quem tinha inventado isso pra você, Carol. E aí, Carol? Gente, que bacharia, né? É uma bacharia. Tá rindo de nervoso. Cada cá é uma lágrima. Eu também. Cada cá é uma lágrima. A única coisa que eu tenho pra dizer é péssima. Péssima. Minha atitude foi péssima. Não tem justificativa. Mas você já tinha dado umas colachadas em alguém assim, dormindo? Não. Foi a primeira vez. Nunca. Nunca fiz isso. E ali, eu fiquei braba porque eu tinha... O assunto era só entre eu e ela. E aí, acabou que as outras meninas vieram me cobrar na festa. E eu fiquei muito braba. O ego bateu ali. Não admiti na hora. E acabei entrando no quarto pra pegar minhas coisas pra ir embora. Numa cena de drama. E aí, eu não sabia que ela tava dormindo. Ela levantou e falou, você tá falando comigo? Aí, eu virei e comecei a falar daquele jeito mega agressiva e péssimo. Péssimo. Mas, então, você não tem o perfil de barraqueira aqui fora, não é? Uma coisa... Barraqueira, assim, daquele jeito... De apontar o dedo, assim. De apontar o dedo, assim. Não, aponta o dedo. De apontar o dedo. Mas não é com frequência. Entendi. Isso somente quando, realmente, tá numa situação que precisa. Mas ali, não precisava. Essa coisa de... Você foi acordada assim no seu BBB? Não. No caso, me colocando no lugar dela, se eu tivesse passado por alguma coisa parecida, que me deixasse muito chateada, eu já sou a pisciana chorona, né? Então, ao invés de eu ir lá, apontar o dedo na cara da menina, eu ia ficar chorando pelos cantos. Tipo, perdi o boy, gente! Ele deu em cima da onda, eu tenho certeza! Eu vi! Eu vi! Não, mas ali, eu achava que ela tava dando em cima dele. Sim. Não, mas você não sofreu com a Lara. Você foi lá, conversou com ela antes, né? Eu fui lá, conversei com um copo de bebida, né? Assim, tipo... Fazer na mala com uma mão e um copo na onda. Que louca! E as meninas botaram... Não, eu ia sofrer com nada. As meninas começaram a vestir meus looks pra eu não ter como levá-los. E aí, eu fui assim, gente... Vamos pra próxima situação. Quando eu retiro o que eu disse, mas só um pouquinho. Vou me policiar, vou me cuidar. Isso, faz isso. Acho que a única coisa que eu errei, que eu retiro aqui, retiro mesmo, que eu me arrependo de ter falado, foi que eu vou dar na cara dele quando eu sair. Mas a vontade de dar na cara dele... É real, ela existe. Ela é real. Ela existe ainda? Já passou? Não, não existe. A única coisa que eu quero dar na cara dele é um beijo. Até a gente fez as pazes, eu e o Lucas lá dentro. A gente tem os ânimos bem aflorados, assim, na discussão. O Lucas realmente causava uma pira dentro da casa. Ficou todo mundo muito assustado na época. E aí, eu cheguei dando dedada de novo na cara dele, mandando ele calar a boca. E eu tive... É bem que foi na cara, né? É. Eu realmente tive vontade, eu sou muito sincera com os meus sentimentos, eu tive vontade de dar na cara dele. Assim como todo mundo que está assistindo aqui já deve ter sentido vontade de dar na cara de alguém, inclusive dar na minha cara. Mas, obviamente, vocês não vão fazer isso, né? Assim como eu também não fiz com o Lucas e nem com ninguém. Então, vamos para a próxima situação. Quando a treta é interrompida pela festa? Segundo a Carol, eu acho que você está esquecendo que aqui realmente tem câmera e que as coisas estão gravadas. Em nenhum momento eu dei início a uma confusão, uma briga. Muito pelo contrário, eu estava falando com a Pocah. Que nessa situação de Gil, Arthur e você, a gente em nenhum momento interferiu. E você veio dizendo para mim que eu deveria escolher alguém que seria o Gil, que estava errado. E eu falei para você assim, eu não vou dizer quem está errado se eu não estava na hora. Não falei. Se você está dizendo que não, eu fico de boa. Falei que eu te sentia de um lado que não era aquele lado da discussão. Mas o último que você disse que eu deveria falar que o Gil estava errado e que todas as pessoas em volta... Você está botando a palavra na minha boca. Eu não vou discutir com você agora, porque está gravado. E se tem uma coisa que... Festa! Vamos para a festa! Eu tomei um susto nessa hora, cara. Vocês tomaram um susto, mas ficou aliviada, né? Porque deu uma acalmada. Com a Camila, eu não estava na disposição de discutir realmente com ela. Então eu ficava bem, não teve nem dedo na cara, nada disso. Porque realmente eu respeito, tenho uma admiração por ela. Embora ela não tenha afinidade comigo, ela deixou isso bem claro. Mas eu acredito que ela perdeu a afinidade, eu nem chego a ter. Por conta da briga com a Carla. E está tudo bem ela comprar a briga. Só que eu fico chateada quando compro uma briga que não está à venda. Tinha outras pessoas na casa que, assim como estavam falando com a Carla, falavam comigo. Porque entenderam que aquilo era um assunto entre eu e a Carla. E a Camila não soube posicionar muito bem aquela ira dela comigo. E misturou, sim. E eu também acabei misturando coisas na minha cabeça. Então... Eu já estou com a imagem de vilã. Se eu for justificar muito, não vai pegar muito bem. Então é mais fácil falar, é isso aí que está no vídeo. E a festa, quando chegou, a gente foi curtir e ela me chamou para conversar. A Camila tem um jeitão mais agressivo de falar também. E eu já li mais ácida, já estava toda lavada na vilanzice, na indignação. Porque realmente eu fiquei muito estressada nessa casa. As pessoas podem não acreditar, mas lá dentro tudo maximizou. Para mim, não foi uma experiência muito boa. Não me senti muito confortável e me deixei levar pela ira de estar ali e não poder controlar nada. Essa treta, inclusive a Carol até comentou com a Lumena, né, na festa, que ela aproveitou ao vivo porque tudo vai ao ar, né? Está ali ao vivo. Então ela já aproveitou ao vivo para tirar essa satisfação ali, né? E ter aquele discurso completo sem ser editado. Até quando o Tiago fala bem assim, quem aí quer fazer tal coisa? Todo mundo já fica, opa, deixa eu tentar aparecer aqui. E quando o Tiago não fala com a gente, vai chegando ali na quarta, quinta semana, ele ainda não falou com você direito, não cria um negócio que você acha assim. Bate uma carência, a gente pensa assim, nossa, ele não gosta de mim. Você queria falar, ele falou que não, porque era vez da outra, você ficou bolada. Eu fiquei, eu falei, gente, eu estou mais suportável, será que eu não gosto de mim? Aí eu fiquei, gente, vocês viram isso? Será que não sei o quê? Eu estou para todo mundo. Outras pessoas na casa tiveram a mesma percepção de você, do tipo, meu Deus, ele não falou comigo. Aí o Gil, quando ele imitou o Gil, o Gil passou o dia inteiro feliz. É, eu adoro o Gil, gente. É a pessoa que a gente tem contato. Eu adoro o Gil, porque o Gil… Parece que alguém beliscou ela aqui, ó. Ela adora o Gil, gente. Não, mas eu adoro, sabe por quê? Sabe quem me beliscou? A mãe dele. A mãe dele está aqui me beliscando, porque ela acha que eu não gosto dele. Mas eu sempre falei, não sei se foi ao ar, que elas sempre falam isso, né? Não sei se foi ao ar, mas eu sempre chamei ele de finalista, teve a última discussão. Eu só queria deixar ele mais calmo, mas eu fui lá dar uma apimentada, porque eu precisava saber por que meu nome estava envolvido. Lembrando que ali é um jogo, a gente não tem celular, não tem televisão, não tem livro e a única coisa que a gente tem para fazer ali é arquitetar as relações. de mim, ó, qual é o Gil? Então, começamos. Eu fico aqui com aqui, ó, aqui tá?